Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcome Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue, 19-989-89-2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Elcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br Coloquem seus favoritos e tenha melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Na Fã Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos fã. Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora. Na compra de quatro caixas de lentes de contato descartáveis em color das marcas Bausch Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas três. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compra em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com o atendimento que você confia desde 1978. Tchau. 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 Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, segunda edição desta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. E já estamos na reta final do ano, e neste sábado nós já tivemos o feriado ali que ele já nos mostra o quão perto está o fim de ano. Isso porque é justamente nesta ocasião em que as famílias acabam se reunindo nos cemitérios para homenagear, para relembrar daquelas pessoas queridas que se foram. E neste sábado, milhares de pessoas estiveram presentes visitando os cemitérios da nossa região. E além das visitas aos entes queridos, comprar flores, comprar velas para fazerem as suas orações, e também comer um pastelzinho na saída, estavam no roteiro de quem passou pelos cemitérios da região aqui de Americana. Quem vai nos contar como foi este dia especial é Michele Cassiano. Final de semana, feriado de finados, e não é só visitar um ente querido, mas as pessoas ainda criaram a tradição de vir até a feirinha, comercialização de pastel, milhos e até a famosa melancia. Milhares de pessoas passaram pelos cemitérios da região, para visitar os túmulos dos entes queridos e também para comer um pastelzinho, ou outros quitutes que muitos ambulantes vendiam durante este feriado. É o nosso intuito também, né, de estar promovendo o evento, que sabemos que também os familiares vêm visitar seus entes queridos no meio de um ato de sofrimento, mas também para promover um pouco de alegria nessa data um pouco triste, né. Graças a Deus, as pessoas, a gente tem que agradecer primeiro a população americanense, né, pelo acolhimento que a gente tem dentro dessa cidade, né. A gente vê que o recebimento do nosso produto, entre o mercado, é um produto bom, e as pessoas se adaptam muito, né, onde que a gente pode também fornecer um pouco de qualidade, né, a respeito com o cliente, né, e a gente vê uma festa que a gente pode proporcionar um pouco mais de alegria para eles. A já tradicional visita aos cemitérios no dia de finados, levou dezenas de milhares de pessoas em toda a nossa região. Em Americana, por exemplo, foi esperado um movimento de mais de 20 mil pessoas visitando os cemitérios da Saudade e do Parque Gramado. Exatamente, todos os meses eu visito o túmulo dos meus pais, é um dever nosso, né, sei lá, a saudade, então a gente tem que vir aí. E falo também o que está acontecendo na família, se está bem, se não está, eu converso com ele todos os meses. A minha mulher às vezes vem comigo, sei que hoje ela não pode vir, mas eu estou aí todos os meses visitando meus pais. É um prazer, eu passo aqui no mercado, compro um buquê de flor para cada um. Meu pai gostava de flor vermelha e minha mãe nada mais do que uma orquídea, né, mãe é mãe, pai é pai. Qual o recado que você deixa para as pessoas que não visitam os seus entes queridos? Eu acho que é o dever de todos nós, brasileiros, é, sei lá, porque é um dia, não um salfinado, eu acho que todos os dias é dia dos pais. E o senhor José da Barraca dos Vicentinos, que estava presente no cemitério do Parque Gramado, em Americana, falou da importância das vendas deste dia. Nossa, muito importante esse dia, porque a gente arrecada fundos, né, para a gente suprir as necessidades dos mais carentes, tá? Então é um dia muito especial para a gente, e a gente fica muito feliz de participar aqui, e graças a Deus a gente é bem acolhido, tá? A sociedade, você sabe, é um movimento da igreja católica, né, ela, um dos outros, ela não é uma pastoral, tá? A pastoral, ela é ligada à igreja que ela responde ao padre. A gente não, a gente é uma sociedade independente, tá? A gente participa da igreja quando o padre apoia a gente, só que a gente tem o nosso estatuto, tá? E temos a regra, então a gente é independente da igreja católica, tá? Ô, Elton, como que funcionam, então, as vendas das velas, a arrecadação vai para a sociedade? Não, é assim, é... A sociedade, ela tem vários segmentos, aqui, igual nós, aqui, nós fomos a uma conferência, que é um braço da sociedade. São Vicente de Paulo, aí tem as partes mais acima, né, então nós fomos da conferência aqui da região, que é da igreja São Jerônimo. Então, nós somos responsáveis aqui pela parte do setor do cemitério. E aí, nós vendemos as velas, igual o José falou, para nós suprir as nossas necessidades durante o ano, para acompanhar as famílias que nós atendemos. Já em Santa Bárbara do Oeste, os três cemitérios da cidade, Lírios, Cabreúva e Central, receberam um número acima do esperado e divulgado pela Prefeitura. No único cemitério municipal de Nova Odessa, o número de visitantes esperados era de 12 mil pessoas, que além da visita aos túmulos, também aproveitaram as ofertas do comércio ambulante do local. E aqui no cemitério de Santa Bárbara do Oeste, o cemitério Cabreúva, também tem uma participação do comércio e vendas, inclusive a famosa e tradicional melancia. A comercialização de vários produtos chama a atenção das pessoas que passam pelos cemitérios durante o feriado de finados, como pastel, milho, melancia e principalmente flores, são os principais itens que se encontram nas feirinhas que são montadas ao redor dos cemitérios. Maurício Rocha, vendedor de melancia, em frente ao cemitério do Cabreúva em Santa Bárbara do Oeste, disse que é a primeira vez que pega fruta para vender. É, é época de feriado de finados, né? É uma época que vende bastante, já faz muitos anos, né? Aí eu, primeira vez, decidi pegar para vender e está vendendo bem, saiu bastante. E você viu outros comerciantes vendendo melancias nos finados? Isso, todo ano passa e passa dia de finado, né? Vejo bastante gente vendendo. Aí, como que eu estava lá para o interior, resolvi trazer e está comercializando também. E a venda está boa? Está boa, muito bom. E você também vai vir no domingo? Vim no domingo também, já estou planejando para o ano que vem, já. As flores são as mais buscadas pelas famílias que vão aos cemitérios e, hoje em dia, principalmente as flores artificiais. Kelly Hernandes, que é vendedora de flores, destacou a procura e a emoção que toma conta das pessoas. Sim, a gente vende flores artificial, a gente é um negócio meio de família, a minha tia está aqui mais de 15 anos. E é muito legal, acho que a parte mais importante da gente vender flores é a gente se conectar com a história das pessoas. Então, a gente vê a senhorzinha, as senhoras, né? Se emociona também. Hoje, uma menina bem pequenininha falando, ai, vim comprar flores para o meu pai, que virou uma estrelinha. E a gente acaba não comentando muito o que se emociona, né? Aqui, minha mãe vinha vender muito aqui também com a gente. Hoje, minha mãe está no céu, mas é uma forma de honrar, prestigiar quem está aqui. E é um trabalho que a gente gosta muito. E a gente acaba se conectando, né? Com as verdades, a história das pessoas. E acaba não sendo só um comércio. Acaba sendo uma experiência legal de a gente contar, dividir uns momentos com as pessoas, assim. Então, a gente gosta bastante. É minha mãe, ela é uma inspiração para a gente. A Covid levou ela faz quatro anos. Mas ela é uma pessoa muito iluminada, ela brilhava onde ela estava. E a gente faz isso hoje para honrar ela. A gente não vai desistir, a gente toda vez lembra dela, eu levo um vaso para ela. Então, a gente está aqui para homenagear ela também. E para finalizar essa matéria, chegamos aqui no cemitério de Nova Odessa, que contou com 12 mil visitantes neste fim de semana do Dia de Finados. E que também deixa o alerta pedindo combate à dengue. Nos últimos anos, as sepulturas verticais vêm sendo construídas no local para expandir sua capacidade de atendimento à comunidade, seguindo uma tendência mais moderna de sepultamento. Aberto em 1908 e situado em uma área da histórica fazenda do Estado, o cemitério municipal de Nova Odessa está localizado aqui na Rua Anchieta, número 40, no centro. Michele Cassiano, para a TV Todo Dia. Obrigado, Michele. Vamos falar agora de notícias positivas? O Caged divulgou dados referentes a setembro e Sumaré foi a cidade da região que mais abriu postos de trabalho durante o mês. O setor de serviços foi o que teve maior número de contratações. Vamos entender mais na matéria de Carolina Galassi. Sumaré foi a cidade da região que mais abriu postos de trabalho durante o mês de setembro. Segundo os dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, um órgão do Ministério do Trabalho. O município registrou 354 novas vagas de emprego no período. Ao todo foram 3.227 admissões e 2.873 desligamentos. E o setor de serviços foi o que teve maior número de contratações, com 209 vagas criadas. O setor industrial foi responsável por 116 novos empregos gerados no município. A americana vem na sequência, com 328 empregos criados em setembro, com destaque para o setor industrial, responsável por 182 novas contratações. Paulínia ficou com um saldo positivo de 291 novos postos formais de trabalho criados, sendo a maioria no setor de serviços, ao todo 268 vagas. Já as cidades que fecharam postos de trabalho em setembro foram Nova Odessa, com 168 vagas fechadas, e Santa Bárbara do Oeste, com 19 vagas formais de trabalho encerradas. Em Nova Odessa, o resultado negativo foi puxado pelas demissões dos setores de serviços, comércio e indústria, com 81, 56 e 25 vagas encerradas, respectivamente. Já em Santa Bárbara do Oeste, a retração foi registrada nos setores de serviços, com 79 vagas fechadas, comércio com 32 vagas encerradas, construção, com 13 postos formais fechados, e agropecuária, com 16 vagas extintas. De acordo com os números divulgados pelo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Campinas registrou saldo positivo de 1.247 novos empregos gerados. Carolina Galassi, para a TV Todo Dia. Obrigado, Coral. E vamos falar sobre a vacinação contra paralisia infantil? A vacina contra a poliomielite, que sempre foi a famosa gotinha, agora ela é injetável e o sistema vacinal começa hoje. E quem vai nos contar melhor sobre esta mudança e na estratégia vacinal é a repórter Isabela Brás. O esquema completo de vacinação contra a poliomielite americana passará a ser feita com a vacina injetável, em substituição àquela gotinha que já estamos acostumados, a partir desta segunda-feira. A medida comunicada pela Secretaria de Saúde de Americana acompanha a decisão do Ministério da Saúde do Governo Federal. A imunização ocorre em todas as unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, com exceção das unidades Praia Azul e São Vito, onde o horário de funcionamento é diferente, sendo das 8 da manhã até as 8 horas da noite. A vacina injetável já é utilizada pelo Programa Nacional de Imunizações, sendo aplicada dos 2, 4 e 6 meses de idade. Com o novo esquema, a gotinha utilizada no reforço de vacinação aos 15 meses também será substituída pela vacina injetável e passará a ter uma dose única, excluindo aquela dose de reforço que era prevista até os 4 anos de idade. O novo esquema trata de uma vacina inativada, ou seja, o vírus foi completamente neutralizado, enquanto a oral possui vírus vivo atenuado, sem contar que a vacina injetável é composta por 3 sorotipos de poliovírus, 1, 2 e 3, enquanto a vacina oral, somente 2, sendo o 1 e o 3. De acordo com o órgão federal, a vacina injetável é mais segura e eficiente, sendo que a mudança ocorre com base em critérios epidemiológicos e evidências científicas da vacina e recomendações internacionais. Com isso, eles anunciam que seguirão essa tendência mundial. Mas olha só, uma informação também é que o Zé Gotinha, aquele personagem famoso nessa campanha vacinal, seguirá firme e forte nas campanhas de vacinação aqui do nosso país. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. Obrigado, Isabela. E hoje, segunda-feira, tradicionalmente, é dia de buscar novas portas de emprego, uma recolocação ou até mesmo o primeiro trabalho. Então, preste atenção no recado do repórter Felipe Gomes no quadro Seu Emprego de hoje. O Desenvolve Santa Bárbara oferecerá 1.370 vagas de emprego à população. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação, além de pessoas com deficiência. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio. Os interessados devem enviar o e-mail para empregos.santabarbara.sp.gov.br, colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados, como nome completo, CPF, RG e currículo, ou presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Vila Multimol, na Rua do Osmio, número 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e carteira de trabalho, física ou aplicativo da carteira de trabalho digital. O atendimento do setor é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 4h da tarde. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone. DVD 19 3499 1015. Entre as principais vagas estão Já para o ensino fundamental estão Para o ensino médio, as principais vagas são Ajudante de manutenção, ajudante de obras civis, almoxarifado, analista fiscal, promotor de vendas, repositor, secretário, supervisor de produção, vendedor externo e vendedor interno. Já para as vagas que necessitam de uma graduação estão Analista de materiais, analista de vendas, auxiliar técnico eletrônico, designer gráfico, enfermeiro, estagiário comercial SRD, programador, fisioterapia, gerente, projetista, supervisor de caixa e treinite e progista mecânico. Já as vagas para pessoas com deficiências estão Assistente de loja, estoquista, assistente de estende de vendas, auxiliar de almoxarifado, atendente, auxiliar de limpeza e auxiliar geral. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. E neste domingo nós tivemos a aplicação da prova do Enem na nossa região, milhares de alunos do ensino médio fizeram a prova e a repórter Isabela Brás acompanhou a chegada e também a ansiedade dos alunos. Vamos conferir. Caneta com tinta preta e tubo transparente, água e lanchinhos em mãos. Tudo muito preparado para o primeiro domingo de Enem aqui em Americana, após meses de estudo e preparo. O grande dia do exame, que abre as portas para universidades do país, finalmente chegou, trazendo ansiedade e esperança para alunos que prestam pela primeira vez o exame. Como Luiz Otávio, que quer trabalhar no ramo da tecnologia, e Gustavo, que quer ser técnico de futebol e almeja a educação física. No meu primeiro Enem, eu me sinto um pouco ansioso, com grandes expectativas. Depois de estudar nos repertórios, estou com uns três, quatro repertórios. E a ansiedade toma conta, né? Como é o primeiro Enem, a gente nunca sabe ali, né, como é que são as coisas. A ansiedade toma conta. Mas as expectativas são grandes. É a primeira vez que estou aqui fazendo Enem e espero que o que eu passe e fique de uma maneira marcante na minha cabeça. Está nervoso? Como que estão as emoções? Estou um pouco nervoso, estou ansioso também. Pensando bastante na redação, para ser sincero. Conseguiu se preparar? Conseguiu estudar? Ah, deu uma estudada. Infelizmente, eu acho que eu estudei pouco, mas dá para passar, dá para fazer alguma coisa. A redação é o que mais dá medo, né? Principalmente por ela ser separada de todas as matérias ali. Aí a gente sempre fica, nossa, será que é isso? Será que é aquilo? Por fim, às vezes você acaba tão nervoso que se confunde na hora. É o que mais dá medo, mas na minha opinião é uma das coisas mais, assim, quando você acaba, você se sente muito tranquilo, né, para conduzir o resto. Então, na minha opinião, ela tinha que ser a primeira, que aí deve ser feita. Você já tem todo um planejamento de como você vai fazer a prova, para fazer isso bonitinho? Já, já, já tem um planejamento. Eu quero começar pela redação primeiro e aí depois eu concluo a prova. Como todo ano, muitos alunos vêm na intenção de apenas conhecer a prova. Cauã, que está no segundo ano, já pratica a prova, pois pretende concorrer no ano que vem no curso de Direito, um dos mais concorridos. Ah, eu estou muito emocionado. Eu sou do segundo ano, sou treineiro ainda, mas eu já venho aqui para pegar uma experiência logo para o ano que vem. Mas eu já vim muito dedicado, já estudei bem, redação, modelo certinho e estou ansioso. É isso. Ah, eu vou começar pela redação, assim, independente do tema, eu já tenho muitos, assim, repertórios coringas, assim, que vão me ajudar, mas eu também, nos outros temas, gosto muito de ciências humanas, assim, eu também estou bem preparado. Em geral, eu estudei bem, desde o começo do ano, já venho me preparando como treineiro e também adquiri, que nem eu falei, adquiri a experiência para o ano que vem. Elisa quer fazer design gráfico e fez como treineira ano passado e em 2024 veio prestar para valer. Não, hoje é o meu segundo Enem, já estou um pouquinho mais tranquila, foi bom prestar ano passado para ver como é, né? Então, esse ano eu estou mais tranquila, assim, apesar de ser para valer agora. No ano passado foi treineira. Foi treineira. Acho que isso te ajudou, deu uma acalmada mais para esse dia. Totalmente, fez total diferença, principalmente ver como é que funciona, que o Enem é muito, tem umas coisas muito particulares, né? Então, ver essas coisas, como é que tem que fazer, é muito bom, fez total diferença. O que você achou da prova da primeira vez que você fez? Ah, eu achei bem cansativa, muito cansativa, muito texto, a gente acha que é só interpretação, mas não é só interpretação, também tem conteúdo, então é muito cansativo mesmo. Estudou bastante? Estudei. Segundo o Inep, neste ano, 4.325.960 inscritos estão aptos para participar dos dois dias de prova em todo o país, sendo 19.197 desses aqui da nossa região de cobertura. Neste primeiro domingo, tão importante, tão aguardado, os inscritos precisaram prestar 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e também uma redação. Nesse ano, o tema da redação foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, fazendo com que o candidato reflita sobre a influência que a cultura afro-brasileira tem em nossa sociedade, seja em religião, costumes e cultura. Professores que foram até a porta prestar aquele apoio nos minutos finais reforçam que os alunos estariam preparados, mas ainda assim ansiosos. A gente percebe que eles chegam muito nervosos, afinal, foram muitos anos de preparação e aprendizado. A gente tenta passar tranquilidade para eles nessa hora, porque a gente vê que o nervosismo é o que mais atrapalha mesmo. Então, a gente tenta passar tranquilidade, uma aguinha, uma paçoquinha, porque agora não adianta estudar de véspera, por exemplo, então agora é controlar a emoção mesmo. Nossa escola prepara desde o primeiro ano do ensino médio para essa prova. Nós tivemos entre toda a preparação uma semana específica com aulas de humanas, então nossos alunos ficam bem ansiosos, mas estão preparados. Fazemos muitos simulados ao longo do caminho para eles já estarem preparados para o futuro mesmo. Kaique, você vê, vocês aqui estando presentes, vocês como professores, isso dá uma acalmada no coração dos alunos? Com certeza. Na minha época, quando eu fiz o Enem, isso me tranquilizou, então a gente acha que a gente consegue passar isso para eles. Ver um rosto conhecido antes da prova, dar aquela tranquilizada e aquele incentivo também. Como a gente trabalhou com eles todo esse ano, então eu acredito que a nossa presença aqui é fundamental para tranquilizá-los na hora da prova. A gente passa três anos com esses jovens na escola, e nesse momento a gente faz questão de estar aqui com eles para eles saberem que nós estamos com eles os três anos e hoje é um momento definitivo na vida deles. Tivemos juntos no Provão Paulista semana que passou e agora aqui no Enem e eles vão arrasar, com certeza. Como que você viu o emocional deles nessa semana que foi tão decisivo? Eles estão um misto de ansiedade, mas também a gente passou bastante tranquilidade para eles. Oferecemos até uma palestra essa semana de autorregulação. Então os que passaram aqui com a gente estão tranquilos, estão confiantes, sabem que também fizeram toda essa parte esses anos, o envolvimento deles com o estudo, o compromisso, hoje é concretizar. Os alunos hoje vão 23, então vão arrasar. Com certeza, como sempre. Domingo dia 10 é o último dia de Enem. Mais 90 questões de matemática e ciências da natureza esperam esses alunos. Mas o segredo é ter calma para aguentar essa segunda bateria de questões. É lembrar da aula, não tem muito o que fazer. Como a gente fala, o aprendizado é uma construção de anos, não adianta querer fazer milagre de última hora. Então, mais uma vez, é tranquilidade para lembrar dessa construção toda. É isso aí, o Enem que é a principal porta de acesso à universidade, a realização de muitos sonhos. Então, boa sorte a todos esses vestibulandos e lembrando que domingo que vem é a última fase desta etapa e as cidades da nossa região estão com transporte gratuito para quem for prestar o exame nacional do nível médio. Vamos para um breve intervalo? Daqui a pouquinho voltamos trazendo notícias policiais. TV Todo Dia 35 anos conectada com você. Muito bom o seu currículo, hein? E o que você imagina para os próximos 10 anos? 10 anos. Com prêmios assim, fica difícil pensar em outra coisa. promoção Vem que o prêmio é seu, São Vicente. Comprando 100 reais no SV, concorra a 10 anos de compras grátis. É isso mesmo. Além de mais de mil prêmios instantâneos e um ano de compras grátis por loja. Promoção Vem que o prêmio é seu, São Vicente. 10 anos de compras grátis. Já imaginou? Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando. Nós temos a solução. Tec Plus soluções em internet. Wi-Fi premium. Tecnologia dual band. Planos 100% fibra ótica. Velocidade de até 600 megabytes. Planos a partir de 69,90. Segunda, 11 e 15 da manhã. Tem diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos. Segunda, 11 e 15 da manhã. Aqui na TV todo dia. 35 anos conectada com você. Estamos de volta e vamos falar agora das notícias policiais. Uma mulher que conduzia um veículo em Limeira perdeu o controle do carro após passar por cima de uma boca de lobo e capotou. E quem vai nos contar mais detalhes é o repórter Igor Sedano. A polícia militar foi acionada no final da tarde desta sexta-feira, dia 1º, para atender uma ocorrência de capotamento de veículo registrada na avenida Campinas, em Limeira. As informações dão conta de que uma mulher conduziu um Renault Logan pela avenida no sentido centro quando, ao passar por uma rotatória, ela teria passado sobre uma boca de lobo que havia uma saliência, o que fez com que ela perdesse o controle do veículo e capotassem as margens da avenida. Apesar do capotamento, a motorista não ficou ferida. A polícia militar deu prosseguimento na ocorrência e o guincho foi acionado para remover o veículo. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor. E vamos falar sobre os números da violência, porque o número de homicídios cometidos em Americana desde o início deste ano já ultrapassou o total do registrado em todo o ano passado. É o que mostra os dados da Secretaria de Segurança Pública trazidos pelo repórter Felipe Gomes. O município de Americana enfrenta um aumento no número de homicídios. segundo dados divulgados pela SSP, a Secretaria de Segurança Pública, revelando que, desde o início deste ano, o total de assassinatos já ultrapassou o registrado em todo o ano passado. Entre janeiro e dezembro de 2023, foram 11 homicídios, enquanto entre janeiro e setembro deste ano, já são 14 pessoas assassinadas. Além disso, um balanço mensal divulgado na tarde desta quinta-feira de 31, pela pasta, apontou um crescimento no número de homicídios dolosos, aqueles que são cometidos com a intenção de matar, em todo o estado de São Paulo. Em setembro, foram notificados 242 casos desse tipo, um aumento em relação aos 239 registrados no mesmo mês de 2023. Este foi o maior número de homicídios registrados em 2024, e a primeira vez desde abril, onde o número ultrapassou a marca de 200 casos em todo o estado de São Paulo. As autoridades estaduais destacaram que devem intensificar as ações para combater as crescente ondas de violência e garantir a segurança da população. No último domingo, dia 27, um homem de 44 anos, identificado como Luiz Carlos Jacob, morreu após uma intervenção policial da Força Tática na favela do Zincão, no bairro Parque da Liberdade. O suspeito teria sido baleado com três tiros pelos policiais. E, de acordo com a Polícia Civil, os policiais militares consideraram Jacob suspeito por ele virar o rosto e mudar de direção ao notar que os agentes estavam em patrulhamento pela região. Outro caso recente registrado em Americana foi o de um homem que morreu após ser baleado no bairro Jardim Alvorada em Americana, no último dia 11 de outubro. A vítima foi identificada como Odinete de Brito e teria sido atingido por quatro tiros. O crime foi atendido pela Polícia Militar, que foi informado de que um homem havia sido baleado em um bar do município. Felipe Gomes para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. E um caminhão carregado de Coca-Cola tombou na rodovia Comendador Emílio Rome no último sábado. Os produtos ficaram espalhados pela pista e a população da região saqueou a carga. Quem nos conta mais é Michel Cassiano. Um caminhão carregado de Coca-Cola acabou tombando na rodovia Comendador Emílio Rome em Santa Bárbara do Oeste neste sábado de finados. Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo na rotatória do Conjunto Habitacional Roberto Romano, tombando alguns metros à frente. Apenas o motorista estava no caminhão e não teve ferimentos. O que sabemos é que tombou uma carga de Coca-Cola, dois litros, e a princípio havia populares no local retirando a mercadoria e foi necessário que a polícia chegasse no local para que as pessoas saíssem. A grande movimentação foi por parte da população que reside naquela região porque muitas delas acabaram saqueando parte da carga que se espalhou pela pista e também pelo acostamento. A polícia logo foi acionada e várias guarnições estiveram no local para fazer a proteção e evitar os saques. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Obrigado, Michele. E a Polícia Civil de Limeira está investigando um caso de agressão contra animais após um cão ser encontrado com duas marcas de tiro na cabeça durante a madrugada dessa quinta-feira. A informação é de Igor Sedano. A Polícia Civil de Limeira está investigando um caso de agressão contra animal após um cão ser encontrado com duas marcas de tiro na cabeça durante a madrugada da última quinta-feira dia 31. O animal foi socorrido e permanece internado em uma clínica veterinária particular da cidade. O caso foi registrado como ato de abuso contra animais. Segundo os tutores, o animal estava em um lava-rápido na Avenida Jacobi Couver entre o bairro Jardim Caeira e Parque Nossa Senhora das Dores onde cuidava do local. Ao chegarem para trabalhar na quinta de manhã eles encontraram o cachorro ferido com dois tiros na cabeça. Os vizinhos do local informaram a tutora do cachorro que um homem estava passeando com outro cachorro de pequeno porte que conseguiu entrar no lava-rápido pelas grades do portão. Os dois animais começaram a brigar dentro do terreno. O homem conseguiu pegar seu animal e deixou o local. Segundo o que foi informado ele teria voltado ao estabelecimento e atirado duas vezes contra o cachorro que lá estava um buterrier. Não há imagem sobre o flagrante do crime apenas o testemunho dos vizinhos. O caso foi registrado no segundo distrito policial de Limeira e está sob investigação. De Limeira Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado Igor e chegou a hora de sabermos como que ficará o tempo na nossa região com Michele Cassiano. Olá, essa semana deverá manter o quadro de tempo estável e também com chuvas regulares, especialmente na forma de pancadas ou temporais e rajadas de vento. Mas vamos ver como ficam as temperaturas em Sumaré e Paulínia. As duas ficam com a mínima de 21 graus e a máxima de 28, hein? O tempo fica com sol, muitas nuvens, mas aquele tempo abafado, podendo ocorrer chuva pela manhã, tarde e à noite será chuvosa. Em Hortolândia, a mínima é de 21 graus, a máxima de 26. O tempo também fica com sol, com aumento de nuvens, com tempo também abafado e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. E à noite, pode acontecer um temporal. Uma ótima segunda-feira para vocês. Obrigado, Michele, obrigado a você que nos acompanhou nessa segunda-feira. Segunda-feira friazinha, um pouquinho atípica. E agora, você continua então com a nossa programação, assistindo ao programa Estadion pela TV Brasil e na sequência o Repórter Brasil Tarde. Nós voltamos a nos ver nesta terça-feira às 11 horas e 50 e desejamos a você uma ótima semana. Então, nos vemos novamente amanhã. Tchau, tchau! Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV todo dia. 35 anos conectada com você. Estamos aqui vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Unimed.